O Raio de Sol No coração a emoção de quem sonhar Renascerá o amor Que nasceu em forma de uma flor E ficará num grande pomar De prontidão pra ver a primavera passar Seus rastros deixar E o vento em prosa esperando pra levar Pra outro pomar Onde as rosas se esperam pra brotar O Raio de Sol nos guiará Trará calor e resumindo numa canção Refletirá no coração a emoção de quem sonhar Renascerá o amor Que nasceu em forma de uma flor E ficará num grande pomar De prontidão pra ver a primavera passar Seus rastros deixar E o vento em prosa esperando pra levar Pra outro pomar Onde as rosas se esperam pra brotar Onde as rosas se esperam pra brotar Onde as rosas se esperam pra brotar O inverno partiu pra outro lugar E o vento leste trouxe mais Que a breza do mar caipotas no ar Com sementes replantar E ficará num grande pomar De prodigão pra ver a primavera passar Seus rastros deixar E o vento em prosa esperando pra levar Pra outro pomar Onde as rosas esperam pra brotar Soundrage Gap Soundrage Gap Soundrage Gap Amém.